A bruxa toda, pegando bruxa por bruxa. A bruxa é de frente agora, menéia e tchau, peça de baroncheira. A bruxa é de frente agora, menéia e tchau, peça de baroncheira. A bruxa é de frente agora, menéia e tchau, peça de baroncheira. A bruxa é de frente agora, menéia e tchau, peça de baroncheira. A bruxa é de frente agora, menéia e tchau. A bruxa é de frente agora. A bruxa é de frente agora, menéia e tchau.